Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Agora que vem uma carambite lore que já seria legal para sortear para vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. Uh! 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 É isso! É isso! Caramba, estende 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, babito. Opa! Duas e... Duas baileira do Tiger Tooth? 950 dólares. Mano, a caixa é Bitcoin e safe do safe. Uh! Uh! Me! Me! De novo! De novo, irmão! No meu... 809! Caramba, até passou a dor de cabeça, irmão. Não, tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? E se você quiser abrir caixas aqui no site, o link do site tá na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO. S-A-U-L-L-O. Pra ter 35% de bônus no seu depósito, ou seja, depositou 10 dólares, ganha 3,50 de graça. Depositou 1.000 dólares, ganha 350 de graça. É proporcional ao seu depósito, você ganha 35% do que você depositar. Além disso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Doppler StatTrek no valor de 3.000 reais. Pra participar é só utilizar o Consaulo no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Ele levou uma caixa de luva por 610 reais. Vamos entrar aqui na conta dele. Olha aí, galera. É a primeira vez que o Pedrão tá aqui no site, ó. Continha do zero. Vamos ver o que tem no inventário dele. Ó, tem uma K barroco roxo, pouco usada, de 20 reais e uma auto de 100. Mano, ele vai levar uma faquinha. Não sabemos qual faca será ainda, né? Porque vamos abrir essa caixinha de faca aqui, ó. Ô, Pedrão, você vai querer a caixa de faca New Knife ou Knife normal? Ao pedir... É, ao pedir 100 reais não. De 11 reais. Tô falando tudo torto. Eu quero a caixa antiga. Ele quer essa daqui, ó, galera. Ele quer essa daqui, ó. Todo mundo quer antiga. É, todo mundo quer essa daqui mesmo. Vamos abrir aqui a... A roletinha padrão. Galera, exclama... É coisa nova, né? É coisa nova, coisa nova essa roletinha. É legal pra caramba. Ó, ele ganhou 25% de bônus, mas é indiferente pegar esses 25% de bônus, porque utilizando o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, você já ganha 35% de bônus, irmão. Vai tirando. Então, galera, quanto que eu vou ter que depositar, Júnior? Porque tem 35% de bônus. Deixa eu ver se eu depositar 130 mais 35%. 175, 175 abre a caixa? A caixa tá 172, exatamente. Então, quanto que eu tenho que depositar? 130, 130 mais 35%. 65, 65, né? 65, 65, bora. Cupom SALLO pra ganhar 35% de bônus. Ele nunca depositou no site, ó. Ele já... Ele tem... Ele ia depositar, mas acabou desistindo. Vai ser a primeira vez depositando. Utilizando o cupom SALLO, é claro, 65 dólares. Salão, essa conta é do meu amigo. Eu tô dando pra ele de presente de Natal atrasado. Olha só o Pedrão, galera. O Pedrão deu uma caixa de faca pro amigo. Humilde demais. Humilde, humilde. Quer ser meu amigo não, Pedro? Humilde. Então, vamos torcer pra nessa caixa de 172 dólares vir alguma coisa bem top pro amigo dele, hein, galera. Mas antes, ó. Ainda tem como a gente gastar 3 dólares. Dá pra gente gastar 3 dólares. Vamos 3 caixas de desertigo. Com quem não quer nada. Ih, deu ruim. Mas gastamos o azar. Gastamos o azar, né, Júnior? Bora, Júnior. 173 doll. Vamos na caixa de faca normal. Ai, meu Deus do céu. Se Deus quiser, vem uma faca muito top. Então, vamos ver, galera. De qualquer forma, ele ganhou uma faca. Foi. Vai, faquinha top. Faquinha top. Carambit, carambit. Vai, 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 vai. Uuuuuh. Safe. Talon safari mesh. Safe. Talonzinha, ó. Lembrando, a gente depositou 130 dólares. A gente depositou 130 dólares. O resto foi bônus, né, por ter usado com o console. 130 virou 150. Safe. Mano, certeza que o amigo do Pedro tá feliz, hein. Certeza. Ó, já estamos solicitando aqui. Mano, ele com... Ele mandou 10 mil bits, né, ou seja, 100 dólares mais ou menos. Pegou uma faca de 150 no CSGonet. E na Steam deve valer mais do que isso, se pá. Vamos ver aqui, vamos esperar. Ó, o amigo do Pedrão aí, galera. Vamos ver quantas horas de CS. 1.200 horas de CS. É um cara que joga CS já há um bom tempo, né. E não tinha nada. Tinha uma Alpi Ateris, uma K barroco roxo. Agora tá aí com uma faquinha nova no inventário. Vamos aceitar aqui, então, essa talon grade de safari. Aceitei. Vamos ver o inventariozinho dele. Vale 977 dólares. Ela, 977 dólares em reais? Não, é reais. Reais em dólares, é verdade. Reais em dólares. 184 dólares. 185 dólares é o real valor dessa talon. Então, mano, a gente abriu uma caixa de 170 dólares e levou uma faca de 185. Ele tá muito feliz, saulão. Muito obrigado. Aí, ó, o Pedro tá falando com o amigo dele. Tá muito, mas muito, mas muito feliz mesmo. Céu, louco. Parabéns, viu, meu querido. Você deve... Nossa. Ele já deve ter até aberto o CS pra jogar um CSzinho hoje, hein. Porque tá com a faquinha nova. Então, parabéns, irmão. Deu bom pra caramba. Pra caramba mesmo. Lembrando, galera, essa mesma caixa de facas que acabamos de abrir na conta do amigo do Pedrão, que tá, tipo, muito feliz. Mano, ele deu uma caixa de faca de presente pra um amigo. Isso aí, mano, amizade, hein, Júnior? Amizade verdadeira essa daí, hein. Céu é louco. Vamos abrir na conta de vocês também, galera. Exclamação sorteio pra participar do sorteio. Finalizado. Winners. Ele tá 61 ações inválidas. Lembrando, tá valendo aí uma caixa de faca no CSGO.net. Vai. Draw Winners. Foi. Boa sorte a todos. Sub ganhou. Eu adoro quando aparece que é Sub que ganhou, irmão. Adoro, 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 adoro. Rafa Silva. Vamos ver se ele tá aí na live ainda. Aqui a última mensagem dele foi às 3h03. Tá na live, tá na band. Aí, entrei aqui na conta dele, rapaziada. Ele já depositou no CSGO.net. Vamos ver com qual código? Saulo. Humilde, ó. Depositou várias vezes. Inclusive, no dia 2 de janeiro, depositou também. God, 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 God. Já depositou utilizando o cupom Saulo. Vamos ver se já teve profite. Olha, já teve profite na caixa Sahar. Quanto que eu tenho que depositar mesmo, Júlio? Duas vezes, 65, né? Boa. Vamos depositar aqui utilizando o cupom Saulo pra ter 35% de bônus. 65 dólares. 65 dólares. Adicionar fundos. Aí, você via cartões de crédito. Tô. Tá, temos aqui ainda 176 doll. Dá pra gente abrir aqui 3 caixinhas de Igor. Igual a gente fez com outro cara. Exatamente igual a gente fez com outro cara. Nossa, achei que ia dar bom pra caralho, hein? E agora, vamos pra caixinha de faca. Posso ir? Posso ir, Rafa? Pode dar? Dá a liga? Ah, vamos ver o inventário do Rafa primeiro. Vamos ver se você tá precisando da faquinha. Como que tá o inventário do Rafa. É, o Rafa tem aqui uma Mac 10 de 10. Tipo, ele tem um inventáriozinho com uma K de boa de 40 reais. Uns bagulhinhos assim. Opa, acabou de passar o AD. Vou esperar o AD acabar. Meu sonho, minha primeira faca. A primeira Rafa. Ô, Rafa, você vai querer a caixa de New Nights ou a normal? Qual das duas? Eu não vi se você falou pela hora. Ela tá falando AD ali, aí. A normal, ó. O Rafa falou a normal. Então, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Abrir. Eita porra. É agora. É agora. Vem, Carambit Doppler. Para, 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 para. E para e boa. Eu acho pica essa faca. 186 doll. Sempre. Sempre. E aí, mano. Tô falando. CSGO.net tá como estourado. Esquece. Vamos solicitar ela aqui já. Lembrando que a gente depositou 130 dólares só, né? O resto foi com um bônus de 35% utilizando o cupom do SAULÃO. S-A-O-L-L-O. Nossa, essa faquinha Shadow aqui é bonita, hein, clã? É a primeira faca do Rafa e já vai ser uma primeira faca de estilo, hein, Júnior? O que você acha? Olha o pisele e essa é o vermelho dela, aquele meio brilhoso. É, da hora pra caramba. Vamos esperar chegar aqui a faquinha do Rafa então. Valeu muito, SAULÃO. Olha, o Rafa tá muito feliz, mano. Dois horas depois. Aí, clã. Voltou a faquinha. Vou solicitar de novo aqui. Ó, deu a opção pra trocar a faca. Deu a opção pra trocar a faca. Tem todas essas opções aqui. Qual que você vai querer, irmão? Tô nervoso. Você gosta desse estileto aqui, Rafa? Talão ou baioneta? Pega alguma das duas. Então, mano, vamos no talão. Foi. Pega uma talãozinha, forest de pet pra ele, que é uma talão god de 180 dólares. Ainda sobrou 6,53, mano. 6,53. Boa, ele gostou. Ele preferiu ter pego isso mesmo. Não larga, não larga. Opa, ainda ganhou uma uspzinha Cortex de brinde. Nem ferrando que saiu 23%. Vai girando. Nossa, uma Talon e uma Cortex. Não é girando. Ó, já chegou, inclusive, a talão. Aí você fala que o CSI Bonet não tá dando problema. Talãozinha veterana de guerra, mas vamos ver quanto que ela vale. Tomara que ela vale a mais de mil reais. E a usp Cortex veio bem desgastada. Vamos ver o valorzinho das duas. Padrãozinho. Inventário. Talão vale 989 dólares. Reais, quer dizer, praticamente mil reais. E a usp mais 24 reais. Então foi aí mais de mil reais de profite aqui na conta do Rafa. Lembrando que isso aqui foi um sorteio pra todo mundo da live. Totalmente grátis pra todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, vens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.